Doutora Sandra de Brandão, variadora do esporte, mais uma vez estamos aqui numa atividade esportiva. Mais uma vez, com grande dinamização e com uma excelente participação. É um motivo de orgulho para o município de Gondemar. Fez caminhada ou corrida? Fiz caminhada. Foi excelente, estava muito bonita. Excelente, bastantes participantes na caminhada, ao contrário do que nós pensávamos. Foi uma caminhada lindíssima, com a margem do rio do nosso lado direito. Foi espetacular. E muita boa disposição, que também é o que não falta aqui. Muito boa disposição de todos os participantes, desde início até ao fim. Mesmo agora, alguns dos que participaram na corrida, bastante exaustos, mas a boa disposição impera aqui. Olha, muito obrigada e parabéns. Obrigada.